Estudos clínicos comprovam segurança da vacina Coronavac. 94,7% de mais de 50 mil voluntários testados na China não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina Coronavac. Os resultados dos estudos clínicos realizados na China mostraram um baixo índice de apenas 5,3% de efeitos adversos e de baixa gravidade. A maioria destes casos apresentou apenas dor no local da aplicação da vacina. Esses resultados comprovam que a Coronavac tem um excelente perfil de segurança e comprovam também a manifestação feita pela Organização Mundial de Saúde há duas semanas indicando a Coronavac como uma das oito mais promissoras vacinas em desenvolvimento no seu estágio final em todo o mundo. Os estudos na China demonstraram que a Coronavac apresentou 98% de eficiência na imunização das pessoas que foram lá testadas. Reconfirmo também que o primeiro lote de 50 milhões de doses, perdão, que o primeiro lote de 5 milhões de doses da Coronavac chegará ao Instituto Butantan agora no mês de outubro. Repetindo, reconfirmo que o primeiro lote de 5 milhões de doses da vacina Coronavac para serem aplicadas em São Paulo chegarão ao Butantan agora no mês de outubro. Deveremos, por óbvio, aguardar a finalização desta terceira e última fase de testagem, os seus resultados e, obviamente, a aprovação da Anvisa. Mas já em dezembro, na segunda quinzena, poderemos iniciar a imunização de acordo com critérios de vacinação adotados pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e dentro do protocolo também do Ministério da Saúde. E os que primeiro receberão a vacina, obviamente, serão médicos e paramédicos.